E aí pessoal, bom dia, coloquei as canarinhas aqui para tomar mais um banho de sol, uma areia aqui em baixo, esse aqui também, vou pedir mais um, três alaranjadas e uma café com leite. Aqui está o meu, aqui está o meu, aqui está o meu, aqui está o meu Pinheirinho, começando a esquentar, meu Tarim, ancestral, outro Tarim ancestral, quase tudo formado já. As feminhas já estão quase prontas para eles, vou tirar a F1. Aqui está o meu, aqui está o meu. Bem formado já. Aqui está o canarinho branco. Bem quente. Esse aqui é o cenoura. Tirei ele da senha para ela chocar. O amarelinho está caçando briga no território dele. Aqui está o canarinho branco. O canarinho branco está caçando briga no território. E aí, o canarinho branco está caçando briga no território. E aí, o canarinho branco está caçando briga no território. E aí, o canarinho branco está caçando briga no território.